Olá, esse é o SavingCast, o seu podcast da SavingCloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo a mais um Meetup pela SavingCloud. Eu sou Marcos Barbosa. A gente segue juntinho aqui no nosso bate-papo, que hoje é sobre conheça o novo armazenamento de storage de backup da SavingCloud. Hoje nós vamos trazer todos os detalhes sobre essa ferramenta. A gente vai apresentar essa novidade na estrutura de ambientes da SavingCloud. Você vai conhecer nossa solução robusta e segura para armazenamento de backup em nuvem dos seus ambientes, podendo acessar com facilidade, consultar os arquivos salvos e manuseá-los como preferir. Nosso especialista convidado vai apresentar os benefícios dessa solução. E falando no nosso convidado, a gente recebe mais uma vez o especialista em soluções cloud e diretor de tecnologia na SavingCloud, Daniel Guidolin. Boa tarde para você, como vai? Boa tarde, Marcos. Tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma apresentação aí para o pessoal conhecer nossos serviços. Então vamos lá, Daniel. A gente vai começando com uma rodada de perguntas, com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte. Qual a finalidade principal no uso do storage de backup da SavingCloud? Como o nome sugere, esse novo produto deve ser usado único e exclusivamente para armazenamento de backups. Seja esse backup de qualquer natureza. Pode ser um banco de dados, pode ser backup de uma aplicação ou de arquivos de um site. Qualquer tipo de backup pode ser armazenado nesse novo produto nosso. Ou melhor, único e exclusivamente para a utilização desse storage para armazenamento de backups. Então a gente segue aqui para a segunda pergunta da nossa rodada de perguntas, que é em qual local ele fica armazenado fisicamente? Atualmente ele está no mesmo data center que a gente utiliza para a nossa infraestrutura em Campinas. Mas até o final de julho desse ano ainda, a gente deve levar essas máquinas de backup, onde ficam armazenados esses storages de backup, para um outro data center físico na mesma região de Campinas, porém na cidade de Vinheta. E ele vai estar conectado à nossa rede do data center atual, do data center de Campinas, através de rede privada. E agora nós vamos para a terceira pergunta de hoje. Como eu posso conectar meu servidor em produção com o storage de backup? Como funciona a comunicação entre eles? Bom, hoje se o servidor já tiver em produção e tiver na nossa própria infra, você pode fazer o mapeamento de unidade entre os servidores. A comunicação sempre é através da rede privada. Todos os containers da nossa infraestrutura possuem um IP privado que vai se comunicar através da nossa rede de 10 gigas com o servidor do storage, que também é da rede privada aqui. Um outro exemplo que eu posso utilizar aqui seria o backup de uma aplicação em Windows. Então a gente segue para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. Como é a precificação desse ambiente? Neste caso, nesse modelo de storage, a gente criou uma precificação especial para quem escolher utilizar o backup neste formato. Diferentemente de todos os outros containers que a gente possui, esse container de storage backup, a gente vai cobrar sempre pelo espaço alocado e não pelo espaço consumido. Então toda a nossa tecnologia a gente usa do formato diferente. A pessoa cria lá um ambiente de 50 gigas, se ele utilizar 10 gigas, a gente vai cobrar simplesmente pelos 10 gigas que ele está utilizando. Se em determinado momento ele usar 11, a gente vai cobrar 11 e assim por diante. Porém, nesse tipo de plano, nesse container específico, utilizado apenas para backup, vai ser sempre com o valor, com o tamanho que a pessoa escolher na hora de criar o ambiente. Então vamos supor, se eu criar um ambiente de 100 gigabytes de espaço, a gente vai cobrar um valor fixo do espaço em disco desse ambiente. Hoje, a nossa tabela é de 1 a 250 gigabytes de espaço alocado, o valor é de 50 centavos por giga por mês. O nosso valor padrão, a nossa estrutura é de 73 centavos, independente do tamanho que você coloca. Então esse ambiente a gente vai cobrar de 1 a 250 gigas, 50 centavos por mês por giga. Se for entre 251 giga e 1 terabyte, esse valor cai para 42 centavos o giga por mês. E acima de 1 tera, o valor cai para 30 centavos o giga por mês. A gente conseguiu colocar um valor um pouco mais agressivo, porque ele é utilizado simplesmente para backup. Então a gente conseguiu, fazendo alguns estudos internos, baixar um pouco o valor do giga por mês para esses clientes. A gente retorna aqui então com o Daniel para a quinta pergunta de hoje. Qual a velocidade de comunicação entre meus ambientes e o storage? Se os ambientes estiverem na nossa infraestrutura, sempre eles vão estar conectados a uma velocidade de 10 gigabytes por segundo. A nossa rede privada, toda com switches de alta disponibilidade, com redundância, além de ter essa comunicação em fibra de 10 gigas por segundo. Uma informação muito importante nesse caso é que assim, como o ambiente está na mesma rede privada, e a gente sempre recomenda fazer a comunicação com o IP da rede privada, esse tráfego entre esses containers, seja o seu container de aplicação enviando o backup para o servidor de storage de backup ou recebendo esse backup de volta, esse tráfego não é cobrado. Ele é utilizado internamente na nossa rede privada. Então é sempre conectado a 10 gigas por segundo. É uma boa velocidade, uma excelente velocidade de comunicação para essa rede. A gente segue aqui para mais uma pergunta, que é a seguinte. Que tipos de soluções eu poderia plugar utilizando o storage de backup da Saving Cloud? Qualquer tipo de solução pode ser conectada ao storage de backup. Como eu falei, por exemplo, a gente instala o storage de backup, faz a configuração do Samba, que é um sistema que é muito utilizado para esse tipo de comunicação. Você pode conectar uma VM Windows, como eu já mostrei. Então, quer dizer, tudo que estiver configurado dentro dessa VM Windows, eu vou ter acesso ao meu storage por uma unidade. Por padrão, o nosso storage não tem uma opção de criar um usuário específico para uma determinada pasta para fazer a utilização desse backup. Então, a gente cria, por exemplo, um OnCloud, um NextCloud, ou qualquer outro programa, ou melhor, sistema, que vai ser parecido com o OneDrive, ou qualquer outro tipo de aplicativo para subir, armazenar arquivos em nuvem. Então, aqui dentro, a gente tem as opções de criar usuários. Então, se a pessoa precisar de um backup dividido com pastas para determinada pessoa, a gente recomenda criar um OnCloud e fazer esse mapeamento. Então, tem o NextCloud, tem o OnCloud, que já vem pronto na nossa plataforma. É só a gente depois, além, claro, de fazer esse mapeamento da unidade, a gente pode mudar algumas outras coisas, se desejar, na instalação do OnCloud. Como ele tem um painel de administração de usuário e de grupos bem interessante, e também de pastas, de arquivos, é muito legal utilizar alguma coisa desse tipo. Outras opções. A pessoa, se tiver um conhecimento, pode criar esse mapeamento através do NFS. Utilizando o Samba, você consegue conectar qualquer máquina a este ambiente. Temos aqui a opção de FTP, dentro da nossa própria plataforma. Então, a gente pode, por exemplo, configurar um FTP, uma conexão FTP, para esse Storage. Neste caso, precisaria ter um IP público, ou utilizar a opção de SFTP, que dá para criar com chave privada, também por dentro do nosso painel. Tudo isso a gente consegue ajudar rapidamente para o nosso suporte. Se precisar de qualquer tipo de configuração, a gente consegue dar esse apoio aí. O SFTP é bastante utilizado, porque ele não vai precisar de um IP público, não vai encarecer, aumentar aqui, se não me engano, R$21 por mês. Alguma coisa assim, que é o valor do IP público. Então, dessa forma, também é possível conectar. Você faz a conexão com o SFTP da sua máquina local, enviando os arquivos para cá. Então, tem o NFS, o FTP, tem o caso do OnCloud, que eu acho que é bem interessante, principalmente se for para dividir entre usuários, o uso desse Storage Backup. O muito legal do OnCloud e também do Nextcloud, é que ele tem um aplicativo cliente, que você instala no seu Windows, e com as informações do OnCloud, do usuário, do host, que você mapeia na sua máquina local o conteúdo desejado. Só lembrando que ele é um Storage Backup. Não é para ser utilizado, por exemplo, com os seus arquivos. Vamos supor que você tenha um WordPress instalado no seu site. Não é recomendado usar este espaço do nosso Storage Backup para armazenar os arquivos de upload desse WordPress. Por quê? Ele é um servidor único e exclusivamente para o uso de backup. Se você quiser armazenar o backup do seu banco de dados, esteja ele aonde estiver, pode configurar na nossa estrutura para salvar nesse tipo de Storage. Para arquivo, vamos usar o nome de arquivos quentes do seu site, a gente tem a outra opção, que seria o S Storage. A gente segue aqui para mais uma pergunta, que é a seguinte. Tem alguma ferramenta para ir sincronizando o backup Linux, o Windows, e ele protegeria contra ransomware? Existem vários programas que fazem esse tipo de sincronismo. Eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas existem vários programas. Se a gente procurar na internet, com certeza vão ter vários programas que vão ler o seu arquivo local e comparar com o sincronismo para enviar esse arquivo para a nuvem. Agora, a proteção contra ransomware já é um pouco mais complicada, porque se você contaminar a sua máquina local e jogar esse arquivo para a sua nuvem, esse arquivo com certeza vai contaminado também. Apesar de ser Linux, a hospedagem desse arquivo, ele também vai contaminado. Quando você baixar ele de novo para a sua máquina, ele vai estar criptografado possivelmente. A gente segue aqui para mais uma pergunta, então. Na verdade, a gente segue para a última pergunta de hoje do nosso bate-papo com o Daniel, que é a seguinte, dá para conectar esse storage ao meu computador Windows do meu escritório ou seria melhor utilizar o OnCloud? Eu recomendo o OnCloud, porque é uma camada mais, talvez, de segurança ou já uma tecnologia bastante avançada e tem a opção de criar usuários. Mas sim, dá também para fazer diretamente da sua máquina para o storage de backup. E se quiser armazenar, então, os arquivos do celular no storage, é possível? Sim, também é possível. O próprio OnCloud também tem o aplicativo para celular. E também é possível fazer essa comunicação através do OnCloud. Então, também, através do celular, é possível. E teria alguma diferença em hospedar esse servidor exclusivo, os backups, em relação ao servidor compartilhado? Quais seriam essas diferenças? A grande vantagem de ser um servidor, um container exclusivo, é que você não vai estar concorrendo com os arquivos das outras pessoas. Se é algo compartilhado, você tem o consumo de tráfego e utilização de CPU ou até mesmo de espaço indício das outras pessoas que estariam compartilhando com você o serviço compartilhado. Daniel, então, o nosso evento vai chegando ao fim. Terminamos por aqui. Tem mais alguma coisa que você quer incluir? É só falar que o pessoal, tanto do comercial como o nosso pessoal do suporte, está disponível caso apareça alguma dúvida ou tenha alguma complicação ou dificuldade na configuração desse storage. O pessoal do suporte está disponível para ajudar na configuração. Daniel, agradeço mais uma vez a sua participação aqui em mais um evento e até a próxima. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais. Todas elas, arroba SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site, savingcloud.com. Até a próxima!